Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá para mais uma atividade do livro de matemática da turma do primeiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos sólidos geométricos na página 34, 35, 36 e 37. Aqui na página 34 nós temos mais algumas atividades. Tia Lília, eu não lembro que são sólidos geométricos. Volta na página anterior, dá uma olhadinha neles aqui, no nomezinho deles, né? Paralelepípedo, cubo, cilindro, cone. E aí a gente vai tentar fazer a atividade aqui agora, tá? Vamos lá. Três, contorne os objetos que lembram o sólido geométrico representado ao lado. Olha só que objeto é esse. Aqui o nome dele, ó. Cubo, cubo, tá bom? Contornar e circular. Você vai circular os objetos que parecem com o cubinho, tá? Só isso, fácil, né? Agora a questão quatro. Marque com o X o objeto que não lembra o sólido geométrico representado ao lado. Olha, aqui já é outro sólido, ó. Aqui era o cubo. E aqui é um nome bem grande, ó. Paralelepípedo. Tá certo? Qual deles não lembra o paralelepípedo? Então, qual deles não lembra o paralelepípedo? Será a caixinha de leite? A caixinha de presente? A caixinha de creme dental? Ou a velinha? Aí você vai marcar, tá bom? E aqui, vem uma pergunta. Por que você acha que esse objeto não se parece com os outros? Converse com seus colegas. Por que será que você acha que ele não se parece com os outros? O objeto que você marcou, né? Lembrando que aqui, ó, você vai circular na questão três. E na questão quatro, você vai marcar o X. Tia, qual é a mesma letrinha X? É essa aqui, ó, vermelhinha, letra X, tá? E vamos agora pra página trinta e cinco. E aqui está dizendo, questão cinco. Faça um X de novo, ó, X. Nos objetos que têm a superfície arredondada. Qual deles são arredondados, né? Qual? Será a bola de basquete redonda, arredondada? O caderno, será que ele é arredondado? O cubinho, será que ele é arredondado? O chapéuzinho de festa? Ou essa caixa? E aqui embaixo, você vai fazer um pequeno gráfico. Olha só. Agora, pinte um quadrinho para cada objeto que tem a superfície arredondada. Se você encontrar um objeto, dois, três, você vai pintar a quantidade aqui, ó. Não pode pintar tudo. Por quê? Porque não tem quatro objetos arredondados, né? Você tem que prestar atenção nas figuras. E aqui, você vai pintar um quadrinho para cada objeto arredondado. Não tem superfície arredondada. Olha a palavra não aqui, ó. Não. N, A, O e o tio aqui em cima do A. Não tem a superfície arredondada. Qual deles não é redondinho? Aí, você vai pintar a quantidade certa aqui, tá? Cada objeto representa um quadradinho, do jeito que é no gráfico, né? Que a gente já viu nas outras aulas. Na página 36. Bem fácil também, ó. Seis. Até eu gosto de fazer montagens usando blocos de madeira. Pinte de amarelo, os blocos que lembram cone. Laranja, os que lembram cubo. E verde, os que lembram cilindro. Tia, eu ainda não entendi muito bem o nome dessas formas ainda, dos sólidos. Aí, você volta aqui, ó. Observa. E aí, você vai pintar. Onde tiver o cone de amarelo. Onde tiver o cubo de laranja. E onde tiver o cilindro de verde. Vai pintar essas figurinhas, tá? Usando essas três cores. Sete. Marque com X as construções que tem superfície arredondada. Olha, gente. Qual dessas três aqui tem a superfície arredondada? Redondinha. Aí, você vai marcar um X aqui, aqui ou aqui, ó, tá? Pode ter uma superfície arredondada. Pode ter duas. Pode ter três. Não sei, né? Aí, você vai marcar só um X. Bem fácil, né? E aqui, nós temos... Agora é com você. Agora é com você. O artista Calvin Seiber cria as esculturas na areia. Olha, gente. Feito na areia. Que coisa linda. O artista... É, peraí. Aqui. Algumas de suas esculturas, há elementos que lembram sólidos geométricos. Veja a escultura de Seiber. Olha a escultura dele, de areia. E o nome dela é... Meus Castelos de Areia, de Calvin Seiber, 2006. Nessa escultura, você identifica elementos que lembram sólidos geométricos. Quais sólidos geométricos são lembrados? Aí, você escreve o nome aqui, tá? Aí, tia, eu consegui ver um cone. Aí, você escreve aqui, ó. Cone. Aí, tia, eu consegui ver um cubo. Aí, você escreve aqui, cubo. Aí, tia, eu consegui ver uma pirâmide. Aí, você escreve aqui, pirâmide, tá? Você que sabe, hein? Você vai observar bem para descobrir quais formas estão aí nesse castelo. Usando massa de modelar, cria uma escultura com elementos que lembram alguns sólidos geométricos. Depois, mostre aos colegas. Como a gente não está na escola no momento, né? Você pode, se você tiver massinha, você pode construir. Pode brincar construindo sólidos geométricos. Tia, eu ainda não lembro quais são sólidos geométricos. Paralelepípedo, cubo, cilindro e cone, tá bom? Aí, volta lá para a tarefinha. E, se você quiser fazer, se você não quiser também, não tem problema, tá? E a nossa atividade de hoje vai ficando por aqui. Se você não entendeu alguma questão, volta o vídeo, assiste novamente, tá bom? E um beijo e um abraço da tia Lilia. Tchau, tchau!